Olá, seja muito bem-vindo ao programa Conexão, mais uma vez na tela da TV Claré. Muito obrigado por, de novo, estar aqui com a gente. E, olha, hoje você vai ver a segunda parte da entrevista com o padre claretiano Luiz Botchon, que vai falar sobre as metas deste ano para a Rede Claré de Comunicação e também o claretiano Rede de Comunicação. Mas antes, nós começamos falando sobre segurança. Isso porque, durante uma reunião no Vaticano, o Papa Francisco falou sobre suas preocupações com relação ao extremismo religioso. O tradicional encontro, de início de ano, reuniu embaixadores junto à Santa Sé. Na pauta, sempre temas importantes que chamam a atenção de todo o planeta. Já em sua saudação, Francisco denunciou como loucura, homicida, o terrorismo jihadista. Ele analisa o presente como preocupante e o futuro incerto. Para melhorar essa realidade, pede apoio de líderes religiosos. É, por ser óbvio, esse tipo de pedido é ainda mais preocupante, não é mesmo? Deus é amor, sempre, nunca o ódio. E olha, agora mudando um pouco de assunto, todos os anos a gente faz as nossas metas, a gente planeja aquilo que a gente quer conquistar, e agora o irmão Elivar de Nis nos dá algumas orientações sobre como chegar lá de maneira mais fácil. Nós estamos iniciando um ano de atividades, o ano civil. Uma vez que o ano da igreja, nós já iniciamos no tempo do advento. Santo Antônio Maria Claré era um homem muito preocupado também com o tempo. E ele, como nós já dissemos em outras mensagens, Claré tinha uma preocupação tão grande com o tempo, que ao ouvir o tic-tac de um relógio, ele se preocupava em meditar o que será a eternidade para cada ser humano. E foi isto que o inspirou a aproveitar o tempo que Deus concedeu a ele nesse mundo para levar a palavra de Deus por todos os meios que ele obtinha ao seu alcance. Um novo ano que nós iniciamos, muitos de nós fazemos nossos propósitos, nossos desejos de melhorar, nossa maneira de pensar, de fazer as coisas. E nem sempre somos muito fiéis àquilo que nós propomos durante nossa caminhada. Que Santo Antônio Maria Claré, que foi o homem preocupado em aproveitar o tempo, que nós saibamos, nesse início de ano, projetar nossas atividades, nossos trabalhos, sobretudo nossas ações espirituais, a participação na vida da comunidade, na vida da igreja, na vida de oração, na vida de fé, e saibamos assim construir um mundo um pouco melhor do que aquilo que vínhamos vivendo. E voltando a falar sobre as atividades desenvolvidas pelo Papa nessa semana, Francisco batizou 28 crianças. Olha que bacana! Imagina a história que todos eles não vão carregar desde já para o resto da vida. Durante a cerimônia, ele falou sobre a importância desse ato muito simples, mas que carrega muitos significados. A fé que será data no batismo. A fé. Isso significa vida de fé, porque a fé é uma visita. Realmente bem legal a atitude aí. E olha, a gente já está no fim da segunda semana do mês de janeiro, como todo ano a gente fala, o tempo está passando voando. Mas o Papa Francisco acredita que ainda tem muita coisa que pode ser alcançada até o dia 31. Ele fala agora suas intenções para este mês de janeiro, o primeiro de 2017. Em o mundo atual, muitos cristianos de diversas iglesias trabalham juntos ao serviço da humanidade necessitada para a defesa da vida humana e da sua dignidade, da creación e contra as injustiças. Este deseo de caminar juntos, de colaborar en o serviço e na solidariedade com os mais débil e os que sofrem, é um motivo de alegria para todos. E uma das coisas que pode nos ajudar é saber o que é certo e também o que é errado, não é verdade? O Papa falou sobre prioridades. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente idolatra muito sem a necessidade? Pois bem, confira. a riqueza é um grande ídolo o poder, o sucesso, a vanidade, valores como a belleza física e a saúde, quando se tornem ídolos a quem sacrificar e todas as coisas são todas realidades que confundem a mente e o cuore. Realmente, nem tem muito o que dizer, não é mesmo? Prioridades. E olha, 2017 será comemorado o ano Mariano. Padre Jorge Pinheiro conta melhor para a gente o que significa isso. Olá, você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação. Estamos já na segunda semana, finalizando a segunda semana do mês de janeiro de 2017. O ano está apenas começando com muitas possibilidades para a nossa vida e esse ano nós somos chamados a dar uma atenção especial a essa festa, o Ano Mariano Nacional. Todos nós, todas as paróquias de Ossé se comprometendo a viver esse momento de fé, de experiência, de piedade, de amor àquela que nos possibilitou a salvação, Maria, sobre o título de Nossa Senhora Aparecida. O acontecimento 1717 para 2017, 300 anos. E nesses 300 anos nós temos muito o que comemorar, sobretudo as graças, as bênçãos que Nossa Senhora nos traz e também o seu modelo de fé, de seguimento, de mulher que guardava as coisas em seu coração e as meditava sempre com aquela dimensão de viver a esperança e a plenitude. Maria é aquela que nos acompanha através de Jesus Cristo. Ela nos traz o seu Filho Jesus. Por isso, somos agradecidos a ela. E sobre a tua casa, o teu trabalho, a tua família, o teu descanso, dessas bênçãos poderosas de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E falando ainda de datas importantes, na semana passada foi comemorado o Dia de Reis. A gente sabe que a história dos Reis Magos que viajaram para encontrar o Menino Jesus conta aí uma tradição muito importante, um evento religioso muito importante. Porém, a oração dedicada a essas pessoas que têm um papel essencial, ela não é muito conhecida. E agora a gente apresenta para você, então. Anote e preste atenção que vale a pena. Ó amabilíssimos santos reis, Baltazar, Melchior e Gaspar, fostes vós avisados pelos anjos do Senhor sobre a vinda ao mundo de Jesus, o Salvador, e guiados até o presépio de Belém de Judá pela divina estrela do céu. Ó amáveis santos reis, fostes vós os primeiros a terem aventura de adorar, amar e beijar a Jesus menino e oferecer-lhe a vossa devoção e fé, incenso, ouro e mirra. Queremos em nossa fraqueza imitar-vos seguindo a estrela da verdade e descobrindo o menino Jesus para adorá-lo. Não podemos oferecer-lhe ouro, incenso e mirra como fizestes, mas queremos oferecer-lhe o nosso coração contrito e cheio de fé católica. Queremos oferecer-lhe a nossa vida buscando vivermos unidos à sua igreja. Esperamos alcançar de vós a intercessão para receber de Deus a graça que tanto necessitamos. Esperamos igualmente alcançarmos a graça de sermos verdadeiros cristãos. Ó bondosos santos reis, ajudai-nos, amparai-nos, protegei-nos, iluminai-nos. Derramai vossas bênçãos sobre nossas humildes famílias, colocando-nos debaixo de vossa proteção da Virgem Maria, a Senhora da Glória e São José. Nosso Senhor Jesus Cristo, Menino do Presépio, seja sempre adorado e seguido por todos nós. Amém. E aí, gostou? Já dá pra realmente colocar em casa ali naquele roteiro de orações que eu tenho certeza que você faz todos os dias. O programa Conexão agora faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente traz a segunda parte da entrevista com o padre Luiz Botion, ele que vai falar das metas para os claretianos agora em 2017. Tchau.